E aí, tudo jóia, tudo beleza? Espero que sim, que você esteja super bem. E o nosso colega aqui da comunidade, o Felipe, ele foi gentil em comentar no vídeo Atualizar Drivers com apenas um clique, com relação aí para resolver o erro do VCRoontime140.dll, um erro muito comum que acontece quando a gente vai atualizar um software ou que a gente vai instalar algum software. E ele comentou no vídeo relacionado a atualizar drive que diz respeito ao Driver Bus, então o pessoal que estava querendo instalar o Driver Bus não estava conseguindo porque dava esse erro de biblioteca. Quando a gente fala de VCRoontime140.dll, qualquer ponto dll, diz respeito à biblioteca. Então ele comentou, passou um link bem legal ali, eu assisti, estou recriando um novo conteúdo aqui focado simplesmente em como que a gente pode aplicar isso no Driver Bus e tantos outros programas que você for instalar no computador, que eu tenho certeza que não vai só resolver esse problema, mas possíveis problemas que poderão ocorrer no futuro. A solução aqui é bem simples para falar a verdade, você resolve com dois, três cliques essa solução aqui de atualizar o Driver, instalando o Driver Bus para você que está com um problema no VCRoontime140.dll. Mas eu vou passar um monte de passo a passo aqui, simplesmente que vai servir também como uma atualização do vídeo anterior, certo? Então o primeiro passo aqui, você vai acessar esse link que eu vou deixar aí no topo dos comentários e esse link aqui está no GitHub, então é uma plataforma que é disponibilizado um monte de código para o pessoal que é programador nessa área de desenvolvimento. E quando a gente fala de bibliotecas.dll, ou melhor dizer, quando a gente fala de .dll, nós estamos falando de bibliotecas, que são bibliotecas essenciais, que são bibliotecas compartilhadas do sistema profissional Windows, da Microsoft. Então tudo que acontece de erro .dll, que possa imaginar o que você já tenha acontecido no seu computador, que você foi lá e procurou uma solução e resolveu, é simplesmente bibliotecas. E aqui você vai baixar o Visual C++. O Visual C++, o Plus+, podemos dizer assim, ela é uma biblioteca bem grande com tudo aquilo que o Windows necessita. E esse erro de .dll, ele acontece quando a gente não atualiza o Windows. Então é muito importante, o primeiro passo de tudo, você sempre estar com o teu Windows atualizado, ali atualizando o Windows Update. Ele não lerda o computador, pelo contrário, ele lerda quando ele está atualizando. Depois que ele atualiza, o computador fica mais otimizado para ficar com o desempenho melhor. Então é muito importante sempre estar com o computador atualizado, atualizando o Windows Update. E nesse caso aqui, você vai vir nesse link, como eu falei antes, está disponibilizado aí no topo dos comentários, e vai baixar aqui o Visual C++, pode estar com outro nome aí, e ele serve tanto para 86 como para 64. Então você vai clicar e vai baixar esse arquivo que é .zipado, ou seja, ele é .winhar, ele está comprimido, certo? Eu já baixei esse arquivo aqui, eu já fiz um teste, para falar a verdade, né? Então ele está aqui, e daí simplesmente você vai vir aqui e vai descompactar ele, no meu caso está na área de trabalho. Então você vai descompactar ele ali, ele vai aparecer com a pastinha, e daí você vai ter esse executável, certo? Então você vai dar dois cliques nele, e daí você vai executar esse programa. Não existe uma dificuldade muito grande, né? Como você pode ver, é o Visual Basic C++ Redistribuição em inglês, é a configuração de redistribuição, né? Pessoa que tem língua travada, é complicado. E você vai fazer o Next. Eu não instalei esse pacote em nenhum momento, eu estou instalando aqui com você. Olha, ele pode ver que ele está instalando um monte de coisa aí. Tinha alguma coisa desatualizada no meu computador? Porque nem tudo, nem todas as bibliotecas nós utilizamos. E aqui ele está instalando todas as bibliotecas possíveis até o momento, que são necessárias aí para o funcionamento do sistema operacional Windows. Então ele está atualizando, ele está colocando 100++ 2005, distribuição 2005, 2008, e está atualizando tudo. Isso aqui vai acontecer com você também. Então, logicamente, no futuro, quando você for simplesmente instalar um programa ou atualizar um programa, você não vai ter mais aquele erro, não é para ter mais aquele erro de .dll, que é falta de biblioteca. Esse arquivo aqui, ele vai instalar todas as bibliotecas possíveis, por ter o sistema operacional funcionar. É lógico que você vai baixar ele e vai instalar. Então ele vai instalar todas as bibliotecas até aquele exato momento. A partir disso, eu aconselho que você simplesmente sempre mantenha o seu Windows atualizado, beleza? Aqui ele pediu uma configuração depois de completo. Não, eu não quero fazer o reboot, a gente vai parar tudo com isso aqui. Mas ele atualizou aqui um monte de coisa, como você pode ver. Então ele otimizou o meu computador aí com relação às bibliotecas. Eu não quero fechar as aplicações quando terminar as minhas atualizações aqui. Então não se preocupe, é assim mesmo, talvez demore no teu caso, talvez não demore. Tudo vai depender da configuração do teu computador, de configuração dos teus hardwares, né? Aí a memória, processador, tudo. Isso pode ser 15 minutos, 20 minutos. No meu caso aqui está demorando alguns minutos, 3, 4, 5 minutos aqui que a gente está conversando. E em seguida, depois que instalar isso aqui, você pode reinstalar aí, tentar reinstalar simplesmente o Driver Buster, né? Eu atualizei aí o link do Driver Buster, então para você atualizar os drivers do Driver Buster, agora simplesmente nós temos a versão 10 dele, né? Então a gente vai terminar aqui de atualizar. Isso aqui pode ser demorado, pode não ser demorado, não sei quanto a isso. Mas a gente vai fazendo umas segundas coisas aqui, né? Pode ver que eu tenho o Driver Buster 10 aqui já com a versão Pro, né? Não foi encontrada, né? Então reinstalando o programa para corrigir o erro. Ele está corrigindo um erro ali que eu nem imaginava que eu tinha, para falar a verdade. Certo? Pronto. E depois de instalado, simplesmente você não é mais para ter esse erro, então você vai conseguir instalar o Driver Buster, você vai conseguir instalar qualquer outro tipo de programa. Aqui você instala todas as bibliotecas possíveis aí que o Windows, o sistema operacional, utiliza. E sempre lembre que o .dll são bibliotecas, porque está faltando alguma biblioteca para algum programa funcionar. É assim que funciona a programação. Espero que você tenha gostado, espero que tenha resolvido agora o problema do Driver Buster aí, ou de qualquer outro programa que você está querendo instalar. E vamos agradecer ao nosso colega Felipe aí, que ele se fornevisou esse link aqui que eu achei muito legal, que eu já tinha também gravado como selecionar o vc-roontime-140.dll, mas baixando um arquivo. E esse aqui você baixa todos os arquivos possíveis para evitar não só o problema do 140 e .dll, mas também outros problemas de biblioteca. Então, aquela velha história, deixar aquela fortalecida monstro para apoiar o canal e a gente continuar crescendo e trazendo conteúdos cada vez melhores. E lembre que nós temos a zona de comentários aí para deixar uma sugestão, como o nosso colega Felipe deixou. Então, um grande abraço, até mais. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti